Ela faz parte da família Nepper, Ingrid Nepper, o sargento Márcio. E essa menina, ela está dando orgulho a todos nós. Bem, a família toda é campeã, tá? O Isaac, Juliana, as gêmeas, todos são campeãs. Campeãs estaduais, campeãs brasileiras. Agora, essa daqui, ela foi mais adiante, né? Ela chama-se Juliana, é Ju, né? Olha, ela foi e conquistou a medalha de ouro do Brasil. Homenagem a Juliana. Esse rapaz parece com o Genaro, parece. Ele tem cara de Genaro, tem nariz de Genaro, tem um zóio azul de Genaro. É, ele parece com o Genaro. Será que ele é Genaro? É, nada está comprovado. É, é a melhor. Parabéns, tá? Eu fico muito orgulhoso de acompanhar, embora que eu devia acompanhar melhor, a família de vocês. Ingrid, Márcio, são os grandes campeões. Porque, vestido nessa menina, ela é demais, tá? Ela é demais. Ela, desde novinha, ela é campeã de judô, campeã de luta, vários tipos de luta, é grego-romana, né? Ela já foi várias vezes campeã em São Paulo, campeã intermunicipal, campeã estadual, campeã brasileira, né? Olha aí, ó. Parabéns, né? Isso aqui é um reconhecimento, né? Essa menina que os pais dela fazem parte, né? Do nosso ministério há muitos anos. Muitos anos. E, para nós, é um orgulho muito grande, né? Aí a mãe dela diz aqui, ó. Acabei de mostrar a foto, né? Aí a mãe dela... Hoje, Juliana Nepper foi recebida pelo nosso presidente, por ele convidado, convidada de honra, ao Palácio do Planalto em Brasília. Homenagem pelo título de campeã mundial. Juju. Juliana. Estou muito orgulhoso, viu? Muito orgulhoso. Porque o pastor é um tipo de pai, né? Ele fica contente quando seus filhos ficam vencedores. E a Ingrid e o Márcio acreditam muito nessa menina. Nós acreditamos também. E ela foi fera, viu? Ela foi fera. Olha a foto dela. Vou mostrar de novo, tá? Parabéns, Ju! Parabéns! Humildes, gente. Isso é uma mulher de ouro. Humilde, conversadeira, brincalhona. É uma jova. É uma jova? É uma jova. E ela... Aqui, ó. Genaro. O maior orgulho. Valeu, Genaro. Mostra de tudo. Isso, Genaro. É. Deus te dê muita sabedoria e muita graça. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Uau! Bonita foto, gente! Parabéns, Juliana! Medalha de ouro, gente. Maravilha do céu. Maravilhas do céu! Parabéns a Genaro também. Valeu, Ingrid. Deus te abençoe. É um povo trabalhador abençoado. E que Deus dá vitória. E que essa seja uma das muitas que ela vai ganhar. Parabéns, Ju. Parabéns, tá? Parabéns, tá?